Salve, salve jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, canal de Magic, voltado ao jogador casual, o Silvio e o Sussuri. Estamos aqui para fazer um gameplay de Brawl aqui no Magic Arena, certo? Tá rolando aqui esse evento super maneiro aqui, né, no Magic Arena. Como vocês já bem sabem aí, ontem eu fiz os deck techs aqui com todos os quatro pré-construídos aqui de Brawl, né, que a gente vai ter aí, não só aqui nesse evento, mas também no IRL, né. Fiz um deck tech, uma análise aí sobre o qual é o nome desses decks e agora chegou a hora de jogar, né. Eu já estou jogando aqui com o deck de Cavaleiros, né, o avanço dos Cavaleiros. Eu já ganhei uma boa quantidade de partidas, perdi várias também, mas só falta uma aqui para eu poder ganhar a última recompensa e começar a jogar com outro deck. Então, vou jogar aqui com vocês, né, estou aqui nessa, numa tarde chuvosa aqui no Rio de Janeiro, sem muito o que fazer. Pensei, pô, vou gravar um gameplayzinho aqui, vai que fica maneiro, vai que o pessoal gosta, né. Inclusive, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, né, vou pedir para vocês deixarem o like e também deixarem a opinião de vocês aqui, né, dizerem que vocês gostam, deixem a opinião de vocês aí nos comentários para eu saber, né, se vale a pena trazer mais e tal, de repente. Eu sei que a maioria do pessoal que acompanha o Cusinha Offline curte mais o Commander, né, o Commander Multiplayer e tal. Não sei se o pessoal vai curtir muito esse lance de Brawl X1 aqui no Arena, então vamos ver aí, né, como é que vai ser. Se vocês curtirem, até eu posso trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal. Enfim, deixa a opinião de vocês aí. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala muito sobre o Commander, ok? Vamos lá, vamos jogar aqui contra o deck das fadinhas, né, deck bem chato, estou dizendo aí que é o mais forte de todos e tal. Essa mão está muito bacana, porque a gente já tem aqui dois equipamentos, né, equipamento é algo muito útil, a gente precisa deles. E vamos o que está, vamos manter. Ok, vou começar aqui fazendo o portão da Guilda Rackdus. Eu poderia começar fazendo esse cavaleiro, mas eu prefiro não. Eu prefiro fazer turno 2. Isso aqui, não. Vou fazer o cavaleiro agora. Não vou fazer os equipamentos agora, não. Né? Vamos ver o que que dá esse gameplay. Passar aqui. Próximo turno, sapatinho de cristal. Ou isso aqui, acho que isso aqui é melhor, né? Isso aqui é melhor. Então vamos lá. Fazendo aqui uma planície. E lança a garra de aço. Aí eu equipo no meu cavaleiro. Ele já fica aí 3 barra 4, né? E eu vou bater com ele. 25 pontos de vida no Brawl. Isso é interessante. Eu gosto, eu gosto. Dessa quantidade de pontos de vida. Meu oponente deu um mortificar aqui no meu bicho. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Esse deck depende muito pouco das criaturas que tem nele, né? Você só com o seu comandante, você já consegue fazer bastante, bastante coisa. Vamos fazer aqui o legionário. Vamos equipar. E vamos atacar. Bate 4, ok? Dizemos o sufocante. Essa carta é uma máquina nesse deck. Esse deck o Besper viu é muito bom. Deixa eu pensar se vale a pena pagar 2. Bom, se eu pagar 2. Eu vou deixar de fazer. O equipamento. Não tenho terreno para fazer esse turno. Não vou pagar não. Eu prefiro bater. Então eu vou fazer esse machado do saqueador. E equipar o meu legionário. Agora ele vai estar batendo 6. Nada mais, nada menos do que isso. O problema é que parou de vir terreno, né? E com isso eu não consigo mais progredir minha coroa de mana. Não consigo fazer meu comandante. Esse comandante é muito pesado. Essa é uma das críticas que eu tenho a fazer com esse deck, né? Tipo, se você perde um land drop e você já... Seu deck já trava de uma forma significativa. Porque o comandante ele é muito relevante, assim, né? Considerando que você consiga fazer nos primeiros turnos alguns equipamentos e tal. Como é o caso que eu já consegui fazer aqui, né? Você fazer o comandante e equipar tudo nele. Principalmente essa botinha aqui da ímpeto, né? Te dá um poder de fogo absurdo, assim. É muito bom mesmo. Bom, se eu pagar 2 eu consigo fazer 3. Eu consigo fazer esse bicho aqui. E equipar uma parada. Então, eu vou pagar 2. Eu vou pagar 2. Beleza. Vamos lá. Vou fazer esse bicho aqui. Eu comprei uma Command Tower, né? Isso é muito bom. Esse bicho, ele não tem... Não tem por que eu fazê-lo com a aventura, né? Porque esse deck aqui, apesar do comandante sugerir uma construção tribal. Para o formato Brawl, eu não acho que seja interessante montar um deck tribal com esse comandante aqui. Eu acho que ele rouba muito o protagonismo das criaturas uma vez que você faça ele, né? Pelo menos no X1 eu acho que não é muito legal, não. É muito mais jogo você, tipo, pegar todos os equipamentos e jogar numa criatura só do que, tipo, ficar dividindo o poder e fazer o número, tá ligado? Então, eu acho que um deck Voltronzaço, assim, é mais interessante para ele. Bom, eu vou continuar pagando 2. E vou fazer esse terreno aqui, já que eu não posso fazer o meu comandante nesse turno, porque o terreno que eu comprei é trijogo virado. Eu não quero esse terreno aqui. Eu quero outra coisa. Ele fez esse bichão aqui que já tá, né? Fodendo com tudo. Eu vou fazer a botinha de cristal. Sapatinho de cristal, né? Vou equipar. E eu vou bater? Não, vou bater não. Sem ataques. Próximo turno, comandante. Botinha de cristal nele. Ataco os dois e compro duas cartas. Isso se tudo der certo, né? Meu oponente já tem aqui... Ele só tem um artefato. Então, ele não consegue comprar carta com esse dragão. Esse dragão é muito bom, cara. Esse bicho é muito maneiro. Ele fez aqui um supervisor de corredores. Quando entra na campo de batalha, desvira o artefato ou a criatura-alvo que você controla. É bacana. Agora ele tem dois artefatos, né? E ele fez mais um agora. Que o poder é igual ao número de artefatos e encantamentos. Artefato e encantamento é uma temática dessa coleção, né? Dessa vez eu não vou pagar dois não. Porque eu quero fazer meu comandante. Eu vou fazer esse terreno. Vou fazer meu general. Vamos ver se tem alguma resposta. Não, não tem resposta nenhuma. Animação foda aí do meu comandante. Vamos lá. Vou equipar... Vou equipar esse machado no meu comandante. Ou melhor, eu vou equipar o machado... É, vou equipar no meu comandante. Não, esse machado eu não vou equipar no meu comandante não. Vou equipar no outro bicho. Eu vou equipar esse bagulho aqui no comandante, né? A lança do agarradaço. Porque eu preciso de mais resistência pra ele. A resistência maior é mais interessante. Eu não vou equipar aqui no meu comandante, né? E... Vou bater com os dois. Então, vem aí. Vou bater com os dois. Comprar duas cartas. esse comandante ele é interessante porque ele te dá draw né só que o restante do deck para construir não não tem draw nenhum né então esse é um defeito desse deck é um problema né dele e deixa eu ver aqui 3789 não vou botar esse aqui por último e matar esses dois bichos aqui primeiro virou dois artefatos ele para comprar carta tal é isso aqui é interessante vou fazer no próximo turno é mas só depois de fazer alguma coisa interessante seria fazer o comandante depois jogar isso é eu consigo jogar o comandante no próximo turno e ele já perdeu muito bicho Ah não eu não consigo fazer porque isso aqui tem jogo virado essa outra crítica que eu tenho a fazer esse daqui também ele tem muitos terrenos que tem jogo virado eu imagino que todos eles sejam assim né todos os pré-construídos e tal e considerando a realidade do t2 logo assim que vai sair a coleção de trono foi o trem né quer dizer vai cair que salam vai cair dominária né vai cair um monte coleção é acho que não tem muito para onde correr né a base de banda do t2 ela tá tá muito ruim em questão de terrenos que entra o jogo em pé e tomei uma porrada significativa aqui agora o nosso oponente tá com uma ligeira vantagem e por conta dele né é eu vou ter que fazer isso aqui no próximo turno porque ele já tá muito tá com a mesa muito cheia é e eu vou pagar dois sim e vamos lá fazer isso aqui e um dois três quatro cinco cinco mas cinco mano lá combate isolado isso não me deixa conjurar meu comandante no próximo turno né isso é ruim mas fazer o que é eu tive que fazer isso e nós não podem com a mágica de criatura ou de pensou que era até o final do seu próximo turno meio merda essa remoção global tem que ter que pesquisar para ver se no t2 não tem coisa melhor né né ele preferiu ficar com o dragão muito sábio o dragão dá muito grau para ele né e ele tá com uma ligeira vantagem e essa porra aqui no mata esse dragão e só dá cinco de dano e tem que ver que eu vou fazer aqui eu comprei essa bagaça vou pagar dois e eu vou fazer aqui né o machado e o ícone da ancestralidade e eu vou escolher cavaleiro logicamente e é isso próximo turno tô fazendo meu comandante batendo muito então e se ele não deixar a bicha bloquear ele vai morrer e eu só espero que ele não me mate né até lá animação dessa dessa comandante também aqui a maneiríssimo ele já fez aqui uma um posto das bruxarias fez uma fichinha ai meu deus tô tenso em ele já consegue bloquear agora vou colocar vou vou botar uma pressão absurda cara porque olha só que eu tenho de poder de fogo aqui eu tenho dois doze com e com esse martelo tenho mais um aqui do beleza vou tomar sete do dragão tenho mais um aqui do ícone e o foda é o seguinte o foda aqui ó tô com oito de vida agora é mais uma porrada desse bicho aqui eu tô tô meio deixa eu ver eu não vou deixa eu ver o quanto não tem seis sete oito 16 17 é complicado sabe porque é porque se eu bater ele mata e se eu não bater ele me mata também né só que é o seguinte é eu não tenho escolha eu acho que a minha única opção é é fazer né o o comandante bater eu vou bater com o comandante ele está muito forte mas ele não tem um atropelar né isso é ruim bom seria se eu pudesse jogar esse combate adicional aqui e tal se tivesse um vínculo com a vida também seria bom mas não é o caso infelizmente isso é o que eu posso fazer vou botar aqui ó é muito legal essa jogada mas não foi suficiente para que eu ganhasse né E aí e não é isso bater lá e eu ainda comprou o carro de pedro perco vida ele ainda bloqueou com o comandante a porque tem toca mortífera tá certo eu acho que é sério que você vai ficar comprando carta bom bom legal muito bacana bom jogo para você você me ganhou e é isso é críticas que eu faço esse deck ele é um deck que ele é muito dependente do comandante né ele é um deck que realmente não faz nada se você não tiver equipamentos e o seu comandante é pesado então é assim embora você consiga fazer algumas jogadas épicas né como foi o caso agora aqui né eu dei porra o comandante tava 19 barra muito né então é bacana né é um deck bacana só que assim aliás o deck bacana não é um comandante bacana bacana mas o deck ele ainda tem muita deficiência né tem muito que melhorar ainda e eu arrisco dizer que a temática tribal de cavaleiros ela é dispensável para esse deck né quer dizer você tem alguns cavaleiros no deck e tal o comandante ele sugere uma construção tribal mas como eu já disse você não precisa de fato é de ter quantidade de criaturas na mesa porque uma vez que você faça o comandante o que você vai sentir necessidade de fazer o que você vai querer fazer é pegar todos os equipamentos e colocar num bicho só né para poder bater um porradão e se você tiver isso considerando que você está jogando um x1 né que é o caso aqui do medicarena e eu tô jogando aqui de novo contra um deck da fadinha não é isso né pessoal só tá jogando com essa porra cara pessoal não tem muita criatividade né enfim é que quer dizer não tem como ter criatividade porque os decks são selados né mas basicamente é isso né o deck o comandante é bacana mas o deck tá fraco inclusive você não tem tantos equipamentos bons assim né e essa questão dos terrenos que tem jogo virados tem muitos aqui eu tiraria é um monte desses portões aqui eu tiraria essa porra toda eu colocaria tudo ter no básico cara porque esses terrenos que tem jogo virados eles acabam te atrapalhando né bom o cara fez o comandante eu vou matar logo porque eu não quero não quero abrir espaço para ele né eu tô com uma quantidade razoavelmente boa de terrenos na mão né no próximo turno eu consigo fazer dois equipamentos aqui e aliás eu consigo fazer um né porque eu vou ter que fazer esse portão bosta e então eu faço o portão no próximo turno e faço o ceifador da minha noite aí depois eu jogo planície esses dois equipamentos aqui e se vier mais um terreno eu faço comandante já começa a dar umas porradas boas né o comandante o camarada desistiu enfim gente é acho que deu pra vocês dele ter uma noção né o carazinho acabou zicando aqui e desistiu mas acho que deu pra vocês terem uma noção de como que esse deck aqui ele vai ele vai funcionar né é bem o que eu disse né eu já joguei várias partidas aqui com ele já percebi algumas deficiências né ele é um deck que apesar deixa eu abrir aqui né para gente poder analisar melhor ele é um deck que apesar de ter um poder de fogo bem concentrado no comandante né quer dizer o comandante ele é ele é legal por conta disso essa habilidade dela de reduzir o custo dos equipamentos isso é muito bacana e a própria o próprio comandante ele já é uma bomba né tipo ele tem vigilância e tem ameaçar essa habilidade de ameaçar é muito importante porque era uma evasão que você não precisa era uma evasão de ver diferente do voar né e por que voar não é tão bom porque você tem aqui o martelo do colosso esse equipamento é um estouro nesse deck essa carta provavelmente foi colocada na coleção de m20 justamente para jogar com esse deck aqui foi feita para isso né logicamente se você pensar em formato eterno você vai ter outras aplicações para ela mas é nesse deck aqui ele é muito bom certo mas ele tira o voar da criatura então equipamentos que não voar não são tão interessantes assim embora ainda possam funcionar né mas o que eu senti falta nesse deck é de mais equipamentos tá e de alguma coisa que desse atropelar para criatura porque só ameaçar não é o suficiente ameaçar o cara ainda pode bloquear né se tiver ficha se tiver duas criaturas ele pode bloquear no desespero né e aí você não causou dano nenhum apesar de ter um bicho enorme na sua mesa é o deck até tem mais algumas formas aqui de você lidar com isso né quer dizer você tem essa essa remoção global aqui que você pode usar para limpar a mesa do cara e o cara o cara só vai ter uma criatura e você vai né poder passar direto com seu comandante tal e tem também essa carta aqui né que vira as criaturas do oponente tudo mais só que assim é pouco e essas cartas são pesadas entendeu e como o nosso comandante ele já é pesado ele depende é depender dessas cinco semanas aqui acho que não é muito viável então é eu 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 pensaria em colocar algo que colocasse um atropelar né um 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 e bloqueável quem sabe né não sei eu ainda não fiz pesquisas para ver o que como que a gente pode reforçar esse deck né vou fazer isso ainda vai ter vídeo aqui no canal reforçando esse deck tanto para o brawl quanto é trans como você transformar ele por um comandante né e mas é isso né eu colocaria mais equipamentos acho que acho que do jeito que ele tá vindo aqui tá vindo muito fraco para isso é acho que os designers eles acabaram focando muito nas criaturas né tem umas criaturas legais aqui mas assim eu não vejo esse deck explorando um é uma sinergia tribal de fato né eu não vejo ele explorando é um jogo onde você vai procurar ter é lá os seus três quatro cavaleiros e bater né não é um deck win é onde é que voltron é então a pegada dele é você concentrar o poder numa criatura só ou duas no máximo e bater tudo bem nosso comandante aqui ele vai ter uma habilidade de comprar carta que você pode explorar mais se você tiver mais criaturas equipadas né só que assim para o x1 como é o caso aqui do arena pelo que eu percebi isso não é tão relevante porque quando você faz o comandante você já tá no estágio do jogo você já vai dar o checkmate né você já vai começar a tentar definir ele então sei lá eu penso que seja mais interessante você montar esse deck numa linha mais voltron e menos tribal né porque o deck tribal ele vai trabalhar com muitas criaturas e tal ele vai procurar encher a mesa de criaturas e não é ter não é tanto interesse esse deck acho que atras acabou ocupando slot dos equipamentos que ao mesmo ver são mais importantes então eu montaria um deck mais mid-range assim né tentaria colocar mais remoções tá tem muitas emoções boas que a gente pode colocar esse deck que não vem dele ainda né para que as emoções para você poder justamente controlar a mesa né quem sabe role até um global né umas emoções globais role até mais aqui com usar nesse deck porque eu acho que vale a pena né porque aí você nos cinco primeiros turnos você vai né ali fazer os seus equipamentos e remover nas criaturas dos oponentes aí quando você fizer seu comandante você equipa tudo e bate com ela né e aí você começa a criar aquele impor aquele clock alto né que é interessante eu acho que é mais interessante você é partir para essa linha nesse deck e claro né até a questão dos terrenos aqui que já tô jogando virados que vem muito nesse deck né eu tiraria sei lá mano tiraria um monte aqui para o dele mesmo que fosse só para colocar terreno básico para mim é melhor porque cara eu realmente me senti muito limitado com essa quantidade absurda de terreno virados aqui isso é muito ruim tá então é isso gente é vou fazer as pesquisas aqui vou esperar terminar de sair os spoilers de torneio mafeldrani para que a gente possa fazer um vídeo aí reforçando esse deck aqui para a gente ver como é que a gente pode fazer para deixar ele melhor é mais jogável aí né pelo menos para a gente jogar aqui na arena e tal né para o comando e talvez até role um tribal de cavaleiros aí né porque tem mais mais cavaleiros mais opções legais aí e tal mas enfim é eu vou deixar para falar exatamente sobre o comander esse 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 precom aqui né esse comandante do comander no vídeo que a gente vai fazer aí sobre como transformar esse precom no deck de comander tá então aguarda você que aí que é tá chegando agora no canal conhece o tá conhecendo o que eu falei agora cara se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum desses vídeos que eu vou fazer análises como essas com o gameplay e é vídeo sobre aí o esse vídeo reforçando o deck transformando em comanda também para os outros decks tá então fica ligado no canal e é isso gente um forte abraço para todo mundo até a próxima e valeu